Você vai comprar sim o seu imóvel junto com essa imobiliária que é fantástica. O Davi Fonseca abriu as portas, é Imóvel Certo Guarulhos, que nasceu 3 anos atrás junto com o projeto que mudou a história da cidade de Guarulhos, que é o Parque Residência. Você sabe muito bem que você vai morar no mesmo terreno do novo shopping de Guarulhos aqui, o Shopping Maia, que é sensacional, um elevador só pra você, uma rampa de acesso pra você ter um lazer completo, restaurante, se não quer fazer comida no final de semana, já pensou semana do lado de um shopping? Aliás, o mesmo terreno é muito bom, né? E que dirá condições especiais. Ele aqui tem exclusividade direto com os proprietários. Se o pessoal comprou pra investir, mas agora tá apertado, a gente comprou pra morar também e não consegue pagar, você vai comprar com um preço ainda mais baixo. Você ia pagar, por exemplo, 330 mil reais. Aqui com ele você chega a ter até 75 mil reais de desconto, gente. É um projeto que você só via lá na cidade de Jardim e agora tem aqui em Guarulhos e cabe no seu bolso. São dois dormitórios no tamanho de 58 metros e meio, todos com suíte, varanda, uma ou duas vagas livres, gente, e cobertas debaixo do próprio terreno. Tem também a opção com três dormitórios, são 77 metros quadrados, todo com sacada na suíte, sacada gourmet, duas vagas livres e cobertas e descontos de até 75 mil reais que eu vou te falar agora. Então você vai ter condições ainda de lançamento em 2011, agora em 2014, pra você morar rapidíssimo, é breve. Mensais a partir de 350 reais, já pensou? Chaves de 11 mil reais, gente, tá esperando o quê? Vai financiar 130 mil reais e ele cuida de tudo pra você. Tem creche aqui, imobiliária séria pra poder cuidar de tudo, você ter realmente a sua casa. Garanta já pra você morar, você que quer investir, porque a condição é muito especial. Você vai pagar 330 mil reais, aqui com essa condição você vai pagar a partir de 261 mil reais. Últimas unidades, comprou? Tem mais. Cliente Shop Tour ganha uma TV de 40 polegadas, uma gigante pra ficar ainda mais linda a sua casa, tá? Lazer Home Club, segurança, localização privilegiada, endereço facílimo, vem conhecer o escritório. Entrou na Dona Tecla, a terceira travessa da Rua Tecla é a Rua Marisa, número 84. Já vai ter umas placas indicativas, você vem até aqui o escritório, fala com o Davi Fonseca, ele também trabalha com a construtora. E também, você quer vender, você que tá pensando em alugar o seu imóvel, fala com ele, que ele com certeza vai te fazer um excelente negócio. Anota o telefone 4969-0439, essa é a oportunidade. Imóvel Certo Guarulhos, que vende o Parque Exidência, que é a sua nova moradia. Você vai amar!